Por um pedaço de pão, por uma história pra contar Por acaso, por um triz, só pra contrariar Tua direção, tua mão a indicar O rumo certo, o caminho mais curto Não vou agora, não, não quero te encontrar Preciso me perder, como preciso de ar Perder o rumo é bom, se perdido a gente encontra Um sentido escondido em algum lugar Devolva-me o que você levou Leva-me contigo, perca-se comigo Devolva-me o que você levou Leva-me contigo, perca-se comigo Eu sempre me perco, pelas mesmas ruas Não trago mapas, não leio as placas Não sigo pegadas quando sei que são tuas As tuas Não vou agora, não, não quero te encontrar Preciso me perder, como preciso de ar Se perdi o tom, foi pra enfrentar Tua atração, canto de serenha alto mar Levolva-me o que você levou Leva-me contigo, perca-se comigo Devolva-me o que você levou Leva-me contigo, perca-se comigo Devolva-me o que você levou Leva-me contigo, perca-se comigo Leva-me contigo, perca-se comigo